Sua música já vai começar, enquanto isso, que tal aproveitar para se inscrever no canal? Não se esqueça também de curtir e deixar seu comentário neste vídeo, isto me incentiva a trazer cada vez mais músicas sem direitos autorais. Gostaria também de convidar você para conhecer o melhor curso de edição de vídeos online atualmente disponível no mercado. Aprenda a editar vídeos de forma profissional com o curso de edição de vídeos criando editores. Crie vídeos incríveis para o YouTube, TikTok e Instagram e comece a faturar hoje mesmo. Você conta com 7 dias de garantia caso mude de ideia. Confira o link para o site oficial na descrição deste vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.